Ele cobra o tiro de gol, tocando por um zagueiro central, Thiago Silva na direita pra Fagner, Fagner recolhe pra Paulinho Paulinho vai tentar arrancar por campo de gataque, vai lá pra direita, pisa na bola, pisa a fita, pisa o breque, toca por dentro Na marca de 5, segura o tempo pra Casemiro, Casemiro pra Felipe, contigo pra Neymar Recolheu no lado esquerdo do campo, dominou, limpou, invadiu, arrumou pra bater, de calcanhar, tocou pra Willian E bateu, vai bater, entrou, bateu na minha mão, Neymar, gol do Brasil É de Neymar Camisa 10, ele arrumou a jogada pelo lado esquerdo do campo, colocou pra Willian Willian chegou, bateu cruzado, a bola passou na frente da pequenária Neymar vinha acompanhando, esticou-se todo e tocou, botando no fundo do gol do México Na marca de 5 minutos, 20 segundos, etapa final do jogo, Neymar, Neymar, Neymar Camisa 10, Brasil 1, México 0 A bola de guardado foi recuada na zaga, foi recuada pro goleiro, sai jogando rapidamente Aqui no lado direito do campo, tocou pra Ayala, Ayala passa errado Fernandinho toma pelo Brasil e arranca do lado esquerdo do campo pra Neymar Vai livre pra área e bateu, tocou, bateu firme, Neymar Gol do Brasil Aqui é Brasil É gol do Brasil Uma arrancada pelo lado esquerdo do campo Neymar dominou, arrancou e batiu, tocou por dentro Firmino veio chegando, chegou livre na jogada e conferiu pra botar no fundo do gol mexicano Firmino, 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 camisa 20 O Brasil está classificado, segue na copa, Brasil 2 Zero para a equipe do Japão É, zero para a equipe do México